Neste vídeo, nós vamos aprender como criar este piso de madeira muito realista, usando materiais PBR. Fica até o fim, porque eu vou dar uma dica bônus. E para criarmos o material, temos de abrir o Asset Editor e criar um novo material genérico. Aqui com o nosso material genérico criado, vamos renomear para Piso em Madeira. Agora, aqui em Diffuse, vamos adicionar a nossa textura da madeira. Agora que o material está criado, só falta aplicar. Eu vou entrar no grupo e aqui neste ícone do nosso material, eu vou apertar e vai vir o balde de tinta. E agora é só aplicar na face em que eu quero que ela seja aplicada. E é bem visível que o nosso material não está na sua escala correta. Para resolver isso, eu venho aqui nas propriedades da minha textura, aumento o valor da escala em 2 metros. E esse valor aqui pode ser usado na maioria dos materiais que vocês vão criar. Agora, vamos dar a reflexão do nosso material. Aqui em Reflection Color, vamos pôr 100% branco. Ou seja, arrasta esse slide até o fim para ficar todo ele branco. A minha textura é Roughness, então vou mudar a Surface Control para Roughness e tirá-lo do Glossiness. Agora eu vou adicionar a minha textura do Roughness. Com o nosso mapa de reflexão aplicado, vamos deixar esse material com as propriedades de um dialecto, porque esse material é dialecto. E isso faz-se aqui na refração, no IOR, vamos deixá-lo em 1,5. E já agora, se você estiver a criar um material metálico, pode deixar aqui o IOR em 1,6. O nosso material já está com as propriedades realistas. Mas para deixar isso melhor, vamos adicionar o Normal Map para dar detalhes de relevo. Agora eu vou adicionar um Bumper para dar mais relevo nesse material. Então pessoal, o nosso material já está totalmente perfeito para ser renderizado. Se você está gostando do vídeo, deixa o teu like, que ajuda muito. Render feito é seu resultado final que você vai obter se fazer o passo a passo. E para quem está em dúvida do que é um material PBR, eu fiz um vídeo em que eu explico isso com mais detalhes. Vê o vídeo e aprenda para aplicar bem. Se o vídeo ajudou você, então eu peço que subscreva o canal para nos ajudar a crescer e dar o teu like para o YouTube entender que este conteúdo é relevante e levar para mais pessoas. Eu sou o Flatson Chavito, o vosso querido artista 3D. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho